Agora a gente fala de outro caso em que os idosos também são vítimas, né? Uma mulher de 77 anos foi agredida fisicamente. Ela foi atingida com socos na região do abdômen, na orelha e no pescoço. Esse caso aconteceu no bairro Turmalina, em Governador Valadares. É, aí... O pior dessa história é saber que o parentesco entre a vítima e o suspeito, né? Filho e mãe. É, há pouco pensamos do pai que matou dois filhos, agora o filho abriu a mão. Ô Miguel, você vai falar disso aí, meu filho? Nico, é uma situação lamentável, viu? De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima disse que o filho dela tinha feito uso de bebida alcoólica. E sem motivo aparente, ele começou a agredi-la. Então, para evitar uma situação ainda pior, ela saiu de casa, mas não quis se esconder na casa de vizinhos, com medo de o filho encontrá-la por lá. Ainda de acordo com o boletim de ocorrência, a vítima disse que as agressões são constantes. E a gente tem a participação do sargento da Polícia Militar, Júnior Silva, para falar sobre esta ocorrência. Vamos acompanhar. No local, nós fizemos contato com essa mãe. Ela disse que o filho fez o consumo de bebida alcoólica e efetou vários socos, né? Vindo acertar o pescoço, a orelha, a barriga dela, quando ela teve que correr para a casa de vizinhos. Onde aí as pessoas fizeram contato, via telefone, né? Com 190, acionando a polícia. Nós chegamos no local, o indivíduo deitado na sala, apresentando sinais de ter ingerido bebida alcoólica. Efetuamos a abordagem, confirmamos os fatos, testemunhas relataram que, de fato, ele havia agredido a senhora. Tomamos conhecimento que não é a primeira vez, que esse fato é recorrente, já agrediu outras vezes. Diante disso, efetuamos a prisão e conduzimos a delegacia para as demais providências. Bom, Nico, outro detalhe que consta no boletim de ocorrência é que a neta dessa senhora confirmou que o filho sempre agride ela e que, por várias vezes, teve que sair de casa por causa da agressividade do filho. Como dito, ele foi encaminhado à delegacia civil da cidade para as medidas cabíveis. Eu volto com você, Nico.